Olá companheiras e companheiras, estamos aqui no centro de ACOP, do MTE, o Movimento dos Trabalhadores Excluídos, na Argentina, em Buenos Aires. Aqui é a parte que faz a recuperação de materiais cicláveis, transformando em outros produtos. O produto chega até aqui, que é o resíduo. Esse resíduo é transformado a partir de uma forma de desenho, de design, para transformar ele em um novo produto. Então, por exemplo, aqui nós temos vários tipos de materiais, plásticos de cores diferentes. Vai se transformar nesse tipo de plástico aqui, que é um... Que depois, com duas chapas de plástico, uma de um lado e outra do outro, se coloca esses materiais e vai se transformar nesse produto. Esse produto depois é juntado às pontas, colocado como uma base, e ele se torna como uma nova sacola, então se torna um novo produto. Há também a fabricação de mochilas e outros tipos de materiais que tem aqui no espaço. Aqui trabalham 30 jovens e alguns adultos, trabalhando a economia da cidade, com a referência de os jovens saírem da rua e incluir dentro desse projeto aqui, para que eles possam ter sua renda. Esse clágio é feito com peta-papo, com a caixinha de mão da vida. E esses produtos, é onde eles produzem e comercializam eles, para gerar sua renda. Com trabalhos maravilhosos, faz vários tipos de produtos aqui, sacolas, bolsas, mochilas, fazem cadeiras, faz alguns brinquedos também, alguns castelos e outros tipos de produtos. A questão também desse espaço, que é uma grande diferença, é que quem trabalha aqui são os jovens. Então é entre, a juventude entre 16 e 18 anos é que faz esse trabalho. Então é um momento também de recuperação, não só do tempo, mas também de inclusão para geração de trabalho e renda. Nós conhecemos várias experiências ricas. Esses são os bloquinhos, aonde eles produzem aqui do plástico, a capa, o papel reciclado, reproveita, e a capa também é feita da caixinha de leite, longa vida. Todos produzidos com material reciclado. Eles têm as máquinas próprias, aonde eles fazem os bloquinhos, fura, tudo reaproveitado aqui. O papelão, até o marcador do livro, da agenda. Então assim, são coisas muito ricas e aonde nada se joga fora, tudo se reaproveita aqui nesse espaço. É um trabalho lindíssimo. Parabéns pelo grupo que está trabalhando isso aqui. Muito obrigada. E mais bonitos são os jovens que são recuperados, que em vez de estar na rua estão aqui ganhando seu sustento. Levando a família o valor de quem tem um trabalho dentro da economia popular. E mais bonitos são os jovens que estão aqui ganhando seu sustento. Sou catador e sempre vivo no sufoco quando chove, fogo fogo e no verão só faço mal. Mas eu me ligo, prefeitura e verbo velho nos querem no cemitério ou numa cama de hospital. Separo tudo.